Atenção, todos, sua performance até agora foi aceitável. É imperativo que você comente à perfeição e faça isso sem hesitação. É tudo errado. Por que está em espanhol o tradutor? Vai dar tudo bem, eu trato isso depois. Atenção, todos, sua performance até agora. Atenção, todos, sua performance até agora. Pronto, eles arrumaram. Ele foi investigar madeira escura. Ah, essa aqui. Ele foi investigar as naves, o presidente. Ele foi investigar o porquê do concreto preto no Nether. Quem está tirando as fotos são a galera que está comigo. O presidente desapareceu. Puta que pariu! Eles vão botar outra pessoa para ir procurar os ovos. O presidente sumiu e eles vão botar outra pessoa para fazer isso. Para ir procurar os ovos e investigar a matéria escura. Tem dois minutos de poção ainda, gente. Projeto a zero. Projeto a zero. Projeto a zero. Codename mini-mees. Mini-mees. Have you ever thought about having an army of yourself? Now that's possible. With the power of looking like a version of you, nothing can go wrong. Am I right? The mini-mees can follow you around, protect you, multiply, and be your companion when you need a shoulder to cry on. But there's a catch. They need to survive to level up and learn from you. There's six levels. Pay close attention so they don't die and become the worst leader ever. At level one they're such little cowards. They will run around from mobs and have this silly looking strut. Did you think one mini-mees was enough? What about two, or three, or a million of them? In level two there will be more silly fellas following you around and be able to wear fancy armor. Like, look at them. Aren't they cute? Você pode fazer pequenos vocês. It can also be annoying not being able to get you stuff for you. Don't you worry, mate. Level three mini-mees are like a magnet that will pick stuff near you and be your person. Eles vão ficar pegando item pra você. Eles vão poder lutar. Oh. We're not. What if I tell you these mini-mees can use weapons once you reach level? Quando eles estão level quatro, eles podem usar armas. Just remember, protect your flag and call them with a whistle with commands like Summon, gather, attack, thorn, follow, stay, and they will be with you forever and ever. Unless you don't take care of them and forget them, they will die out of sadness. Se você não cuidar deles, eles morrem de tristeza. Se você não cuidar deles, eles morrem de tristeza. Eles viram, eles viram a gente. Eles falaram que eles têm intrusos pra pegar. Eles viram várias pessoas. Meu Deus, a porta. Tchau. 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 Tchau.